Fala, galerinha do Colégio Força Máxima, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 11, Pretérito Imperfecto de Indicativo. Professora, já estamos no módulo 11? Já! Passa super rápido, não é mesmo? Não esqueçam aí de pegar papel, caneta e a apostila. Anote suas dúvidas e pontue os principais aspectos que você achar importante durante a aula. Beleza? Podemos começar a trabalhar? Antes de mais nada, eu queria que a gente relembrasse, né? Reavivasse o conceito de verbo, certo? O que são os verbos para que eles servem, não é mesmo? Antes de entrar no Pretérito Imperfeito do Indicativo. Eu acho importante a gente saber conceituar as classes gramaticais. Se eu te perguntasse agora, Fulano, o que é verbo? O que você responderia? Múltiplas possibilidades, certo? Poderiam me dizer que é uma classe de palavra que expressa ação, que expressa estado ou fenômeno da natureza. Você poderia me dizer que possui variação de tempo, de modo, funciona como núcleo do predicado. Você também poderia me dizer que é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, ou seja, um acontecimento representado no tempo. Tudo isso poderia surgir, não é mesmo? E tudo isso não está errado. Eu trouxe em espanhol essa definição. Verbo é uma classe de palavras com a que se expressam acções, processos, estados ou existências que afetam as pessoas ou as coisas. Tiene variação de tempo, aspecto, modo, voz, número e persona. E funciona como núcleo do predicado. Tranquilo até aí? Só para relembrar mesmo. A gente percebe que os verbos possuem características que os fazem diferente das outras classes gramaticais. Agora eu quero falar com vocês as principais características de um verbo. Raiz, que é aquelas palavras que se mantém quando a gente conjuga o verbo. Então, quando eu digo eu amo, tu amas, ele ama, o que ficou se repetindo? O amo, certo? Então, esse am junto, ele é a minha raiz, meu radical. Desinência, sempre vai ter. Também vai apresentar flexões de número, ou seja, pode ser plural e singular. Então, eu posso dizer eu estudo e nós estudamos, certo? Então, se eu estudo, sou eu sozinho, singular. Nós estudamos mais de um plural. Vai variar também, né? Em pessoa, posso utilizar a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular plural. O modo pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Hoje, vamos trabalhar com o verbo no modo indicativo. E o tempo, gente, pode ser presente, passado ou pretérito e futuro, ok? Lembrando que passado eu também posso chamar de pretérito, tranquilo? E agora a gente entra realmente no conteúdo. Pretérito imperfeito. Professora, o que é o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito nada mais é do que um tempo verbal, né? Que vai indicar uma ação habitual ou repetida no passado. Algo que você fazia, costumava fazer antes, no passado. Não está relacionado ao seu hoje. Então, eu poderia dizer, por exemplo, eu ia ao Colégio Força Máxima todos os dias. É algo que eu fazia no meu passado. Hoje, eu não faço mais por esse momento que estamos vivendo de quarentena, certo? Eu nadava quando tinha sete anos. Ou seja, eu tinha essa prática, né? Era um hábito meu nadar quando eu tinha sete anos, certo? Coloquei aí em espanhol. O pretérito imperfecto de indicativo se utiliza em espanhol para expressar cursos de acções passadas cujo princípio e fim não se concretam. Do mesmo modo, serve para recalcar a continuidade ou regularidade de uma ação no passado. Tranquilo até aí? Então, eu comia muito, por exemplo. Eu comia muito. Era uma ação do meu passado. Hoje, eu não como tanto, mas costumava comer. Né? Donuts aí, ó. Não é à toa. Agora, vamos falar um pouco sobre o uso do pretérito imperfeito. Quando eu uso, em que momento eu utilizo esse verbo? Eu uso para perguntar e responder sobre ações habituais do passado. Perguntar e responder sobre ações habituais do passado. Olha o exemplo. Ir basado no colégio todos os dias. Sim, pero volvía a casa para comer. Você ia ao colégio todos os dias, sim, mas voltava a casa para comer. Então, era uma ação que acontecia repetidamente no passado. Era um hábito ir ao colégio e voltar a casa para comer. Tranquilo? Outro ponto aí. Describir condições de vida, estados emocionais e atividades mentais do passado. Primeiro exemplo. Antes, se jogava muito na rua. Não havia tráfico. Então, antes havia uma prática, né? Se rugava muito em La Cali. Se jogava muito na rua. Não havia tráfico. Certo? Então, é uma condição de vida. Não haver tráfico naquele momento. Certo? Outros usos. Describir acciones passadas que se desarolham paralelamente. Então, vai descrever ações que aconteceram no passado que se desenvolvem paralelamente. Olha o exemplo. Ele só brilhava e os pássaros cantavam mientras tu e yo passeábamos de la mano. Ele só brilhava e os pássaros cantavam. Eu tenho os dois verbos aí. Brilhava e cantava. Ações que aconteciam ao mesmo tempo que eu e você passeávamos, né? De mãos dadas aí. Certo? Então, eu tenho três verbos que descrevem ações que se desenvolvem paralelamente. No passado, claro. Outra função é indicar la hora, la fecha, las estaciones del año ou las etapas de la vida en las que sucedió algo. Então, vai indicar a hora, a data, a estação do ano, a etapa da vida em que aconteceu algo. Olha o exemplo. Então, eram, aí é o meu verbo no pretérito imperfeito. E ele marca uma ação, né? Ele indica uma hora em que aconteceu algo no passado. Eram cinco da tarde. Trouxe novos exemplos para que você perceba. Todas as manhãs passeava pela plaza. Uma ação habitual. Queria pedir ter um favor. Esse queria... Você pode até me questionar agora. Professora, mas queria não parece estar no presente? Eu não estou pedindo no agora para uma pessoa. A gente já vai falar desse verbo aí daqui a pouco. Mas eu queria que você percebesse a terminação aí. Ia. Ele escrevia mucho. Ela escrevia muito. Tranquilo? Verbos regulares. Vamos entrar na formação desses verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Eu vou ter o radical mais a desinência. Se terminar, se o verbo for de primeira conjugação e terminar em AR, eu vou ter as seguintes desinências. Se terminar em terceira ou segunda conjugação, eu vou ter as desinências. Trouxe exemplos reais aqui para você. Percebem a terminação? Aba, abas, aba. Essa terminação aí marca a primeira conjugação. Olha a segunda e terceira conjugação. As terminações. Comia, comias, comia, comíamos, comias, comiam, partia, partias, partia, partíamos, partias, partiam. A segunda e terceira conjugação para facilitar a sua vida são iguais. A primeira é que muda, mas é uma mudança tranquila, certo? Vamos falar daquele verbo querer agora. Em espanhol, eu posso utilizar o pretérito imperfeito para pedir algo de forma cortês no presente, ok? Então, esse verbo, ele pode ser utilizado no presente, só que para fazer um pedido de forma educada, né? Uma cortesia, ao invés de utilizar o presente, né? Em vez de falar, eu quero te perguntar, eu queria te perguntar para ficar mais suave, ok? Então, olha o primeiro exemplo, queria perguntar te una cosa, queria ver unos zapatos del escaparate. Escaparate e a vitrine, tá bom? Então, eu tenho esses dois exemplos para que você consiga enxergar que o pretérito imperfeito, ele pode ser utilizado para pedir algo no presente. Mas, ele não deixa de ser um verbo no pretérito imperfeito. Agora, vamos falar dos casos que, às vezes, nos arrepiam. Os verbos irregulares. Que, vira e mexe, vocês falam, professora, verbos irregulares, como é que eu decoro isso tudo? Vocês vão ver que o pretérito imperfeito do indicativo, ele tem poucos verbos irregulares, o que já é um alívio para o nosso coraçãozinho, não é mesmo? Vamos lá. Primeiro, eu preciso entender que o verbo irregular, olha aí como eu defini. Um verbo irregular é o que não segue o modelo de conjugação que lhe corresponde por a terminação do seu infinitivo. Podem estar alterados todos ou alguns dos tempos verbales, o radical ou a desinencia. Então, aqui, eu estou dizendo para você que o verbo irregular, muitas vezes, ele não segue o modelo da conjugação que corresponde ao infinitivo. Terminou em AR, vai terminar em de ou a, blá, blá, certo? Nem sempre vai seguir isso. E, dependendo do modo, né, do tempo verbal em que ele está, o radical e a desinência podem também mudar completamente. Ok? Quando eu falo verbo irregular, eu estou falando de verbos que não seguem o modelo de conjugação ideal. E, dependendo do tempo verbal em que ele está, o radical e a desinência podem estar alterados. Ok? E aí, eu trouxe para vocês esses três verbos. Por quê? Existem três verbos irregulares no pretérito imperfeito. Ou seja, esses três aí que são fundamentais para vocês conhecerem. O verbo ser, ir e ver. Ok? Eu era, tu, eras, ele, era, nós, outros, éramos, vos, outros, eras, ele, eles, estes, eram. Ou o verbo ir. Iba, ibas, iba, íbamos, íbas, iban. E o verbo ver. Veia, veias, veia, veíamos, veias e veían. São os três verbos, né? Não é tão difícil porque a gente também tem essas modificações na língua portuguesa também. Eu era feliz. Eu, nós éramos amigos no passado. Certo? Agora, eu trouxe alguns exercícios. Eu sempre gosto de trazer exercícios para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento e trabalhar mais o conteúdo. Aí, ó, o pedido é completa las oraciones con una forma del pretérito imperfeito del verbo entre paréntesis. A primeira frase é essa. Você vai ter que conjugar, né? Esse verbo, rugar, na pessoa certa e com a terminação certa. Quando era niño, el abuelo Camilo no parará con ordenadores. Você pode dar um pause, fazer e voltar. Tudo bem? Quando era niño, el abuelo Camilo no... O verbo rugar aí tem a terminação em AR, ou seja, de primeira conjugação. Então, ela vai seguir aquelas terminações. Aba, abas, aba. Agora, eu tenho que saber em que pessoa está. Primeira, segunda ou terceira? Terceira pessoa, certo? Então, aí, a resposta vai ser rugaba con ordenadores. Quando era niño, el abuelo Camilo no rugaba con ordenadores. Se você preferir, você pode pegar sua postila na página 49 e vai ter lá as terminações para você poder consultar e te ajudar melhor. Ok? Segunda aí, sentença. Os amigos de Pablo no parará mucho sobre la guerra civil antes de conocer al abuelo Camilo. O verbo saber, segunda conjugação, é aquela que tem as terminações em ia, ias. Mas, lembra disso? Então, como vai ficar radical? Mas, em que pessoa está? Os amigos de Pablo é terceira pessoa do plural. Então, no sabiam mucho. Então, os amigos de Pablo no sabiam mucho sobre la guerra civil antes de conocer al abuelo Camilo. Tranquilo? Próximo. Três. Alberto, parará, muy travieso, travieso. E siempre, parará, como um louco. Verbo ser. A gente viu que é um verbo irregular e ele também está aí no seu livro. Você pode consultar para achar a resposta. E o correr aí, ó. Que é um verbo regular, segunda conjugação. Alberto é o quê? Terceira pessoa do singular. Então, Alberto, era muy travieso. E siempre, correr aí, ó. Segunda conjugação, vai entrar o ia. E sempre, corria, como um louco. Quatro. Los padres de Pablo, em el mismo instituto. O verbo estudiar termina em AR, ou seja, a primeira conjugação. Então, vai ter aquela terminação. Aba, abas. Los padres de Pablo é o quê? Terceira pessoa do plural. Então, estudiar, ban. Tranquilo. E por fim. Sus abuelos nunca, pararam, de vacaciones quando, tararam, jovens. Sus abuelos nunca. Verbo ir também irregular. Está na sua pochela. Você pode dar uma olhada. Os abuelos nunca iam, de vacaciones, quando, verbo ser também irregular. A resposta aqui seria, quando eram jóvenes. Até porque sus abuelos está na terceira pessoa do plural. Tranquilo, até aí. Próximo. A gente vai falar sobre questões de vestibular. Isso porque eu sei que vocês estão próximos aí, com o coração um pouco aflito com essa fase de vestibular. E eu não posso deixar de trazer exercícios que tragam essas questões. Então, você está vendo aí a imagem. E a questão é essa daí. Nel texto, o autor presenta uma crítica explícita a qual é a crítica que ele faz aí. Se você marcou a letra C, você acertou a falta de interacción entre los familiares durante la comida. Essa é a resposta correta. A falta de interacción entre os familiares durante a comida. Tanto que o etiodemenos é como se ele estivesse sendo que ele sente falta de quando se falava na hora da comida. E ele fala, depois, em 2013, sinto falta de quando assisti a televisão na hora da janta. Se é na janta. Então, só poderia ser a letra C. A não tem relação, porque não é um desinteresse pelas questões do mundo. A B não está correta, porque a atitude dos jovens com relação aos seus pais continua a mesma. A interação deles continua falha. A D. As pérdidas familiares devido à televisión. Não é isso. Não é a questão de televisão. Até porque o pai fala que sente falta da televisão. E a letra E. E os hábitos alimentícios de los españoles. Não está falando sobre uma questão de hábitos alimentícios. Sim, mas sim sobre essa falta de interacción. Essa é a crítica. A maior crítica feita na tirinha. Continuando com essa mesma tirinha. Eu tenho outra questão. Então, qual é a justificativa para utilizar o pretérito imperfeito? É porque as ações são o quê? Essas ações são letra D, habituais. Certo? Porque ele fala quando se mirava, quando se assistia à televisão, quando se falava na hora da janta. Certo? Não é uma situação que acabou. É uma ação que se repetia no passado. Por fim, para a gente terminar a nossa aula, a maioria dos capítulos, dos módulos dos livros das apostilas, sempre vai ter umas palavrinhas, como você pode ver aqui na página 49. Eu trouxe algumas palavras, mas eu quero que você pesquise as outras restantes. É importante porque muitas provas de vestibular podem cair textos ligados à ciência, à geografia, à história. Então, é importante a gente conhecer algumas palavras de outros âmbitos, de outras matérias, de outros conteúdos. Tranquilo? Então, eu trouxe algumas para que vocês conheçam. Caso caia aí numa prova, vocês já conhecem essas palavras. A primeira é Se você não conhece o atol, eu sugiro você pesquisar. É bem bonito a imagem. O bosque. O bosque. O cerro. Ou A colina. A colina. Tá bom? Eles são sinônimos. Tranquilo. Tranquilo até aí? No livro de vocês tem outras palavras, como la cuenca, la cuenca, la desforestación, el desierto e muitas outras palavras que eu acho importante que vocês conheçam. Ok? Porque vocabulário nunca é demais, principalmente nesse momento aí de prova, vestibular e concurso. Tranquilo? Queridos, muito obrigada pela aula de hoje. 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 Até mais. Besitos.